Tomando, como assim? Fale o chão, hein? Resurgência! Atenção! O K está se aproximando. Avançem para a zona segura. Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que renda pontos, ajuda a trazê-los mais rápidos. Bante inimigo ativo. Soldado inimigo por perto. Altos inimigos tirados, bate eles! Tão atirando aqui! Tem um aqui. Tem outro, tem outro, tem outro! Tem dois, você está ali de ou não? É outra equipe, é outra equipe, é outra equipe, é outra equipe, é nós equipe. É, entrou, é, o cara entrou do nada aí, esse outro aí. Ah, eu fui te salvar, morri por esse cara de trás aí. E aí, vai sair daqui como é? Matar todo mundo agora de ar. Você está de volta na linha de frente, vai pegar eles! Sobe fogo! Soldado inimigo por perto! Caixa de suprimentos na área! Você está remobilizando, faz valer a pena! Ah, está todo mundo ali, está uma briga danada! Muda, 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 muda! Colegas de esquadrão, remobilizando! Sai fora daí, sai fora daí, já era! Caralho, velho, que dá pra ver! Porra, mano, que merda! Todo mundo está na zona segura. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Contrato atualizado, novo objetivo identificado. Bante inimigo ativo. Objetivo principal concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Estou indo, mano. Ah, estou meio, estou meio. Lado errado, vocês estão indo? Aí tem um squad, mano. Nossa, é verdade. O que é onde? No laranja? É hora de cumprir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. Ah, não estou vendo aqui não. Não, eles estão indo no lado errado, eles aí. Não, não estou vendo aí. Ai, caralho. Olha lá. Está aqui, está aqui, olha. Reguinho, estou aqui. Reguinho, estou aqui, velho. Segundo. Vai morrer, está na sua manhã. O cara está se aproximando. Não, então, eles não estavam no lado errado, Théo. Sai da frente, eu dirijo. Olha o cara aí. Achei eles. Contato! Cadê o cara? Estão os três aqui. Estão os três na casinha ali. Enfim! Fale uma mini goleada chegando. Volta, volta, gente, volta! Operador, outro dia. Eu já achei, volta! Dá pra dar um flirgo aqui, viu. Primeiro socorros marcados Ainda tem 25, presta atenção Eu não consegui jogar o ataque, eles estão na frente Eles estão no muro, estão no muro Olha, joguei no teto aqui Olha o celiado no céu, atrás dele O que é isso, saquei um vante Então, eu só joguei aqui porque eu vi que não tinha ninguém Tá tão prisão Ó, já já vai abrir a liquidação Pelo jeito ninguém foi no barco Olha, olha o outro pinheiro aqui Ó, ninguém veio aqui Olha, liquidação, compra Bunch, master, minuto Eu já o dinheiro Tem gás chegando Zona segura realocada Liquidação ativa A estação de compra foi ajustada Comprei a munição Recon chegando Todo mundo de máscara Vante iniciando o voo Pada Rony? Comprei o Vante aí, Pada Rony Comprei a coisa aí Eu já soltei um Vante já Ah, beleza Bora pra cá então, porra Marcando o ponto Vai ter ninguém passou aqui ainda Olha o tanto de dinheiro que eu tô pegando Vante sem combustível Voltando pra... Caralho, quem o ataque? A ressurgência tá acabando Todo cuidado é pouco agora Quem precisa de máscara de gás? A investigação acabou Os preços voltaram ao normal Máscara de gás aqui Falta mais um Vante aí Vante inimigo ativo Tô indo pro laranja Vão todo mundo junto Pra gente ganhar essa Vamos, eu vou comprar Eu vou comprar e soltar o Vante, beleza? Beleza Tem gás chegando 35 metros, né? Reconhecimento da área pronto Vante iniciando o voo Faltam o Vante, a vitória tá perto Nossa Um dos seus aviados tá de volta no voo A ressurgência não dá mais disponível Não é hora de derrota Achei ele Eu derrubei dois lá dentro Eu derrubei dois lá dentro Derrubei outro aqui O dos seus aviados tá de volta no voo Tem mais um Eu derrubei onde eu morri aí Derrubei, derrubei mais um Soltando munição Armando Claymore Eu derrubei outro O cara tem um prisão em cima Porra, velho O cara subiu devagarzinho Eu não ouvi, velho Que mentira Que mentira Que mentira Caralho, velho Caralho, velho Que azar da porra Também sou burro Tô usando um fone aqui Que não Não adianta de nada Pega esse reizinho aí 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 Tem cinco na luta Aí ó Pega onde o cara tá Eles tão em cima Mas por baixo aí Eu acho que é roubado Por fora